Música Fernanda e Isabela Chaves, 7 anos no Ministério Mudança de Vida, vocês chegaram muito jovens, não é isso? Sim, pastor, eu cheguei de 11 para 12 anos e a Isabela de 8 para 9 anos e nós já estamos no Ministério há 7 anos, aprendendo a palavra e convivendo com a palavra Durante esses anos do Ministério Mudança de Vida, vocês têm absorvido as direções que têm saído do altar todo o trabalho que o Ministério Mudança de Vida tem proporcionado a vocês uma outra mentalidade, não é isso? Sim, senhor, uma mentalidade diferente do que nós estamos acostumados a ver lá fora com outros jovens seja na escola, seja na faculdade, tudo onde nós convivemos, temos a convivência com outros jovens nós conseguimos perceber que somos diferentes, que realmente somos separados com Cristo a influência lá fora, ela não é maior do que a influência que nós recebemos aqui dentro porque, apesar de termos chegado muito nova, mas nós aprendemos aqui como é agir corretamente, como a palavra fala então nós tivemos uma base mais forte e nós podemos hoje influenciar pessoas com o que nós conhecemos aqui, nós podemos levar isso para outras pessoas, para outros jovens e muitos deles que não praticam o que nós praticamos, não tem a mesma fé que a nossa na verdade muitos hoje já perderam a fé e nós podemos falar assim, olha, eu sei que Jesus pode mudar a sua vida porque mudou a minha, eu não nasci num berço evangélico então eu tenho experiências também assim, até os 11 anos que tipo de experiências você pode ter negativa mas todos nós temos experiências e as minhas experiências que eu tive antes de Cristo para mim elas não valeram mas as que eu tive junto com Cristo para mim sim, valeu a pena estar aqui, valeu a pena pagar o preço valeu a pena quando a minha mãe me acordava todos os domingos às sete da manhã para poder estar aqui no culto às nove então foi fácil? Não, eu estudava de manhã, eu tinha que levantar cedo a semana inteira e no domingo, que era o dia que eu podia dormir mais tinha que levantar para estar na igreja mas eu sou muito grata à minha mãe por ter feito todo esse esforço de ter trago eu e a minha irmã para o ministério, porque foi aqui que nós tivemos a base para a nossa vida você, 14 anos, muito jovem porém, você estuda e onde você estuda, você tem um contato com uma juventude hoje que para você é assustadora, não é isso? isso, a gente, por ter chegado muito nova a gente tem uma ideologia totalmente diferente de lá de fora a nossa mente foi formada de uma outra maneira os ensinamentos da bispa, os ensinamentos da palavra conduziu a nossa vida de uma forma totalmente diferente hoje você estuda e você tem colegas que, de uma certa forma xingam palavrões, bebem, agem de forma errada como que você vê isso hoje, com essa mentalidade que você tem hoje? apesar, assim, a gente tem, sabe que é errado só que é aquele ponto, você vive no mundo então, a partir do que você recebe dos ensinamentos cabe a você ter uma vida correta a tomar as atitudes corretas então, por mais que a gente tenha essa convivência com as pessoas lá fora é você ter o foco em Deus e saber seus pontos saber onde você deve estar saber quais atitudes você deve tomar o ministério me proporcionou uma base na qual eu não tinha ensinamentos na qual, se eu não tivesse conhecido a palavra eu nunca teria tido então, assim, muito... apesar de ser muito jovem, todo o ensinamento, todo o discernimento do que é certo todas as coisas, todas as atitudes que a gente toma veio com o ensinamento a escolinha, na verdade, é o meu bebê, na verdade, né? porque todas as tias, desde quando eu entrei fazem aquele trabalho de ensinar e é bem a parte de formar uma criança de formar a mente determinada idade, a partir dos 10 anos que você começa a ter mais contato com o mundo mais contato com seus amiguinhos que já estão entrando em outra fase na qual você não deve participar então, assim, se não tivesse sido muito carinho das tias muito ensinamento eu... provavelmente, né, gente? não estaria mais nem aqui hoje você chegou a me dizer em uma outra ocasião que você sente prazer feliz quando você está na igreja e quando você está realizando algo pra igreja não é isso? é o seu sentimento que você tem? sim, sentimento de gratidão de felicidade de poder estar aqui de poder participar da obra de poder ajudar o ministério ajudar a levar o nome de Deus pra outras pessoas as pessoas falam muito de caretice que é chato que é isso, que é aquilo é isso mesmo que eles falam? não as pessoas têm muito uma ideia de que a igreja priva a palavra priva e que você vai ficar preso a uma ideologia e não é assim a gente sabe a gente sabe que Jesus é a libertação e nos traz paz nos traz liberdade então, é muito diferente dos pensamentos das pessoas independente daquilo que aquelas pessoas aqueles jovens pensam ou aquilo que eles acreditam quando eles vierem à igreja eles serão discriminados? não todos nós chegamos com bagagens com cargas com pensamentos errados com atitudes erradas e aí cabe a cada um que vem estar disposto a mudar mas aqui vai ser acolhido vai ser orientado da mesma forma que eu fui Fernanda você tem 18 anos não tem como evitar o contato com essas pessoas lá fora então pessoas que bebem que fumam que xingam que tem hábitos totalmente pecaminosos e muitos deles certamente fizeram convites para você sedutores para um mundo totalmente pecaminoso como que você viu isso como que você vê isso hoje? então pastor como o senhor disse eu realmente recebi muitos convites inclusive eu tive uma colega que uma vez ela falou assim para mim você está perdendo a sua vida você está deixando de viver a sua juventude só é jovem uma vez então assim você tem que aproveitar e aí eu recebi convites para ir em festa convites para ir em balada e recebo ainda muitos quando eu tenho contato e hoje eu sei que não e naquela época que ela me fez aquele convite eu falei para ela assim olha eu sei como é a minha vida eu sei o que eu tenho aprendido e você vive a sua vida da sua maneira que eu vou viver da minha eu sou livre por viver assim e eu me sinto bem vivendo assim e isso te trouxe uma segurança e uma paz pelo fato de você ter o entendimento para transferir isso para ela não foi isso? com certeza a base que eu recebi aqui por ter sido sempre muito firme me fez sempre transmitir para as pessoas uma segurança muito grande mesmo que eu, Fernanda nem sempre acreditasse que realmente aquilo funcionaria porque é muito jovem você tem muitas dúvidas você vem de um ensinamento dos pais e de repente você passa por uma mudança não, era assim agora não é mais você tem que voltar então isso me fez aprender muitas coisas mas também me tornou uma pessoa mais segura diante da vida uma pessoa que eu consigo transmitir para os outros jovens que eu sei que em Jesus eu posso ir muito além muito mais longe do que uma pessoa sem Jesus iria a minha visão hoje é que Deus tem feito por nós e nós como representantes embaixadores de Cristo temos que levar a vida para as outras pessoas nós temos que semear é como a palavra fala ide e pregai o evangelho a toda criatura e é isso que eu e a Isabela também e junto com a minha família nós temos feito e é isso que nós somos ensinados a fazer a todos os anos saem pesquisas constando que a cada ano que passa o crime os crimes tem sido cometidos por jovens ao contrário de adultos o índice de jovens cometendo crime tem sido maior isso tudo em função de liberdade que os pais dão isso tudo em função de uma legalidade que foi dada e não foi imposto limite você chegou a usar uma expressão que quando a tua mãe te acordava sete horas da manhã muitas vezes você não gostava mas vinha e hoje você tem um sentimento de gratidão hoje você Fernanda como filha Isabela como filha o que você tem a dizer para essa mãe que nos assiste agora que talvez não tem tido essa atitude e talvez já tentou de tudo e tentou de várias formas dar um bom direcionamento para o filho para a filha para aquela criatura e ainda não conseguiu qual que é a direção que você dá para essa mãe que nos acompanha agora a primeira direção é que você não desista como mãe você tem que insistir no seu filho Deus insistiu por nós mandou o seu único filho para morrer por nós e é isso que as mães tem que fazer insistir muitas vezes a mãe não consegue chegar no filho por falta um pouco de relacionamento às vezes a forma do relacionamento não é tão boa e isso prejudica muito porém você como mãe você tem que mostrar para ele seu exemplo para ele para o seu filho para a sua filha você vai falar assim olha estou indo na igreja olha as mudanças que estão acontecendo na minha vida olha como isso mudou olha como minha mente mudou você tem que mostrar para o seu filho que a sua vida mudou e como ela mudou através de Jesus Cristo e que Jesus Cristo pode mudar a vida dele porque nós vemos ainda fora muitos jovens carentes que eles precisam de uma atenção que eles precisam de carinho mesmo de amor e muitas vezes falta isso dentro de casa falta isso na convivência com a família então você mãe que está aí independe se o filho vem ou não na igreja demonstra para ele que você o ama que você quer ir bem e que o melhor escolho que ele possa fazer para a vida dele vai ser servir a Cristo e ele vai vir vocês então estão felizes dentro do Ministério Mudança de Vida e a expressão que você usou ficou marcada gratidão gratidão muito grata por fazer parte do Ministério muito grata por estar aqui grata por todas as oportunidades que eu recebo diariamente e todas as escolhas que eu tenho feito e grata também pela Bispa pela palavra que ela traz porque isso mudou a minha vida o Ministério Mudança de Vida mudou a minha vida vocês estão felizes amém Deus abençoe amém Música Música